Meditação para a quarta-feira de cinzas Os insensatos que não creem na vida futura estimulam-se, com o pensamento da morte, a passarem bem a vida. De maneira bem diferente devemos nós proceder, os que sabemos, pela fé, que a alma sobrevive ao corpo. Nós, lembrando-nos de que, em breve, temos que morrer, devemos cuidar da nossa eternidade e, por meio de oração e penitência, aplacar a justiça divina. É com este intuito que a Igreja, depois de pôr as cinzas sobre a cabeça, nos ordena o jejum da quaresma. Para compreendermos em toda sua extensão o sentido destas palavras, imaginemos ver uma pessoa que acaba de exalar o último suspiro. Ó Deus, a cada um que vê este corpo, inspira nojo e horror. Não passaram bem nem 24 horas depois que aquela pessoa morreu e já o mau cheiro se faz sentir. É preciso abrir as janelas e queimar bastante incenso, a fim de que o fedor não infeccione a casa toda. Os parentes, com pressa, mandam levar o defunto para fora da casa e entregar-a à terra. Metido que foi o cadáver na sepultura, vai se tornando amarelo e depois preto. Em seguida, aparece em todos os membros uma lanugem branca e repelente, de onde sai um pus infecto, que corre pela terra e de onde se gera uma multidão de vermes. Os ratos veem também procurar o pasto neste cadáver, roendo-os uns por fora, ao passo que outros entram na boca e nas entranhas. Despegam-se e caem as faces, os lábios, os cabelos. Escarnam-se os braços e as pernas apodrecidas, e afinal, os vermes, depois de consumidas todas as carnes, consomem-se a si próprios. E deste corpo só restará um esqueleto fétido, que com o tempo se divide, ficando reduzido a um punhado de pó. Eis aí o que é o homem, considerado como criatura mortal. Eis aí o estado a que tu também, meu irmão, serás, talvez em breve, reduzido. Um punhado de pó fedorento. Nada importa ser alguém moço ou velho, sã ou enfermo, a todos caberá a mesma sorte, o que a igreja recorda pondo as cinzas bentas indistintamente sobre a cabeça de todos. Memento homo, cui apuvis, es et impuveren reverteris. Lembra-te, ó homem, que es pó e em pó te has de tornar. Os insensatos que não creem na vida futura e têm as verdades eternas por fábulas, estimulam-se, com a lembrança da morte, a levar vida folgada e a gozarem. De maneira bem diferente, porém, diz Santo Agostinho, deve proceder o cristão, que pela fé sabe que a alma sobrevive ao corpo e que depois da morte deste, terá de dar contas rigorosíssimas de tudo quanto tiver feito. O cristão, que se lembra que em breve deverá deixar o mundo, cuidará da sua eternidade e procurará aplacar a justiça divina com penitências e orações. É por isso exatamente que a igreja, depois de nos ter posto as cinzas sobre a cabeça, ordena-se aos ministros que notifiquem aos fiéis o jejum quaresmal. Conformemo-nos, portanto, com as intenções de nossa boa mãe, e como ela mesma o ordena, sejamos, no santo tempo da quaresma, mais sóbrios em palavras, na comida, na bebida, no sono, nos divertimentos. E o que é mais necessário? Afastemo-nos mais de toda culpa por meio de uma vida recolhida e consagrada à oração, porquanto no dizer de São Leão, Sem proveito se subtrai o alimento ao corpo, se o espírito não se afasta mais da iniquidade. Ó meu amabilíssimo Redentor, consenti que eu una a minha salutar abstinência com a que vós, com tanto rigor por mim, quisestes observar no deserto. Consenti também que nesta união eu a ofereça a vosso Pai Divino, como protestação de minha obediência à igreja, em desconto de meus pecados, pela conversão dos pecadores e em sufragio das almas santas do purgatório. Tenho a intenção de renovar esta oferta todos os dias da quaresma. Vós, porém, ó Senhor, concedei-me a graça de começar este solene jejum com devida piedade e de continuá-lo com devoção constante, a fim de que, chegada a Páscoa, depois de ter ressurgido convosco para a vida da graça, seja digno se ressuscitar também para a vida da glória. Fazei-o pelo amor de Maria Santíssima.